Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais Jardim 6 de Roblox, e aí tá, nós estamos aqui de uma manhã! Olá, pessoal, tudo bem? E hoje o meu pai! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui como bailarinas e bailarinos! Isso aí! Então, bora pro vídeo, vai! Começou! Bora lá, então! Já achei aqui um computador, pessoal! Já achou? Já? Achei um também! Me aguardem, meninas, me aguardem! Ah, é o Texinho? Eu não tinha reparado! Papi, as bailarinas vão dar um show em você! Ah, é? Quero ver o show, quero ver o show, então, pera aí! Boa essa, hein, Ju! Obrigada, mamis! Vamo lá! Eu quero ver se vai ser tão boa assim, quando eu achar você... Opa, pera aí! Papis, não tá aqui por perto, pessoal, por enquanto... Será? Se puder continue assim... Não, eu falei taranarararã, mas é valsa isso, né? É, então... Eu tô cantando uma valsa, gente! Como que é? É tananananananananananananananana... É, essa aí é a música daquelas caixinhas, né? É então! Ah, é verdade, é verdade! Isso! É verdade! Como assim, galera? Sou bailarina profissional faz 10 anos... E tem carro de sorvete também... Ai, eu fechei a porta na carne, menina, desculpa aí! Tem carro de sorvete, que usa essa mesma música também. É... Tenho? É, tem... Mas não é tararararara, tarararara... É? É... Nossa gente, parece que eu não tô lembrada disso. É aquela, pessoal, que quando você abre a caixinha da bailarina ela fica girando, sabe, e daí tá com uma música. Sim, mas parece que não é desse jeito. Ah, eu tenho que procurar aí. Ah, eu lembro, pessoal, eu já tive uma caixinha dessa! Uau! Me solta! Ah, boa, Crisinha! Você vai estragar a minha roupa! É, agora eu quero ver onde você vai dançar. Arrastando a bailarina, ainda bem que eu sou flexível, gente. Boa! Nossa, eu e essa menina aqui a gente tá mandando muito bem, que isso. Eu já hackeei um também, só que agora o Texinho me pegou. Fica aqui comigo, Crisinha. Já era. Olha, eu tô combinando com o lugar, com a cápsula. Cris, eu acho que você tem que ficar aí até o final, beleza? Ah, tem que ficar nada, alguém vai me salvar, eu tenho certeza disso. Será que vai? Talvez não, hein. Vai, alguém vai. Talvez sim, talvez não. Tem tantas pessoas pra me salvar? Provavelmente alguém vai me salvar. Provável. Deixa eu dar uma olhada lá na sala. Até agora ninguém salvou, mas tudo bem. Opa! Uma hora alguém salva. Pera aí! Ai, meu Deus! Ah não, quando eu pulo, eu perco muita velocidade. Ah não, você também escapou, minha querida, pera aí. Fugimos! Achei outro computador, que isso? Ah, tava quase terminando. Todo mundo fugiu, Texinho pegou alguém? Todo mundo fugiu. Ah, que bom, ufa. Falta dois! Nossa, são dois! A valsa da bailarina, a valsa da bailarina... Eu hackeei prático... A valsa da bailarina! Que erro! Dois pessoas ao e meio. A valsa da bailarina! A valsa da bailarina, galera. Ah, ai gente... A valsa da bailarina, peguei! O que é que ele tá aprontando? Opa! Ele pegou alguém? Mamis, mamis, aqui. Peguei. Aonde? Aqui? É, aí, aí, aí mesmo, isso aí. Ah, beleza, beleza, beleza. Continuem aí, isso aí. Aqui, boa, 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 vai. Continuem. Ficou olhando, hein, ficou olhando. Tô olhando. A retex chega. Isso, ficou olhando. Ah, beleza. Beleza. Ah, vocês estão aqui também? Não. Eu não consigo pular. A gente tá aqui o quê? Tá pesa, a gente tá onde? Tá onde? É que ele tá rindo de mim? É porque vocês estão aqui, sim senhora. Tá aqui aonde? Ué? Tem ninguém? Não estou em lugar nenhum. Não estou em lugar nenhum. Ah não, aquela minha querida... Ai meu Deus do céu. Só pode, só pode. Não, eu ganhei a marretada. Você pegou alguém? A marreta acertou a parede. Agora aqui. Sério? Sério? Abrindo. Mamis, tô terminando de hackear o computador. Sério? Aham, eu tô tentando achar mais um. Gente, hoje eu tô hackeando tanto computador, eu sou a bailarina hacker. Não! Então onde você surgiu, criatura? Ah, é sério? Eu tava te perseguindo, fazia muito tempo. O TECsinho, ele quer me obrigar a fazer essa dança com ele. É, vem aqui, vem aqui. É brincadeira, viu? Vem aqui fazer a dança comigo. Vem. Não vou dançar coisa nenhuma com você, seu marretão. Opa! Cadê? Cadê aí? Ai, beleza. A menininha conseguiu fugir. Boa. Nossa, eu não acerto a marreta nela! Hahaha, ela é expert. Julia, eu vi você aqui! Boa, boa, boa! Cadê a Julia? Ô Texinho, sai fora daqui, Texinho! Volta aqui, volta aqui! Pera aí, deixa eu voltar lá. Ai, galera... É brincadeira, viu? Não! Como que você já fugiu, Cris? Eu fugir? Ai, é brincadeira. Não tô sabendo não, não sei como que eu vou fugir, não. Foi a Julia, certeza. Como assim? Eu não consegui prender ninguém até agora. Boa, boa, fecha, 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 fecha. Será que você... Ah não, esse aqui já tá hackeado. Ah, já tá hackeado? É sério isso? Ah, eu acho que eu sei que a gente tem um computador, vem cá. A gente tá parecendo algodão doce, pessoal. Tá, né? Hahaha, as bailarinas algodão doce. Aqui, aqui não tem nada. Aqui não tem? Deixa eu achar você, pera aí, pera aí. Ih, Texinho, você tá com nada. Não, eu não tô com nada, mas... A gente tá arrasando no balé. Não, alguém vai ter que ficar comigo aqui nesse mapa, não é porque todo mundo... A gente tá dançando o balé e passando o olé no Texinho. Isso aí, mamis. Pera aí, pera aí. Vai, vai, vai. A gente precisa só de mais um computador, Ju. Ah... Mas a gente não acha. Cadê os computadores? Tá difícil. É, cadê? Aqui não tem... Não, aqui eu sei... Nessa sala já foi, nessa sala já foi. Tá, olha, antes de virar no corredor... Tem alguém me dando de híbrido, que eu tô sentindo. Mami, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tô indo, tô indo. Aqui, ó, tem um computador aqui que eu sei. Ah, tá, beleza. Vamos nesse, então. Pera aí. E aí, Texinho? Mãe, 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 mãe! Tá sofrendo, Texinho? Pai, tchau! Hum? Texinho. Oi, querida. Tá tudo bem? Tá tudo bem, é com você? Ih... 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 Fabi! Fabi! Ela ficou me desafiando, Julia. Ah... Eu fiquei desafiando... Ah, não, não! É sério isso! Alguém vai ter que ficar comigo até o final, não é possível. Não, gente, o Texinho quer me obrigar a fazer balé com ele, eu não vou fazer. Não é possível que todo mundo vai fugir, não é possível. É brincadeira! Cadê a Julia? Cadê? Que interesse, gente? Agora, eu sinto que tem uma Julinha se aproximando aqui. Você sente? Sei não, hein. Opa! Nossa, ela fechou a porta na hora. Quem? Quem fechou a porta? Quem? 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 A Julia, né? A Ju? Eu não fechei a porta nenhuma. Peraí, você... Como que você fugiu, Cris? Eu? Não fugi não, não fugi não. Não fugiu, né? Papi, você tá se imaginando? Como que eu tô vendo a Cris aqui na minha frente, andando pra um lado e pro outro? Não tô, não. Ela entrou no buraco. É uma miragem. Sai aqui, Crisinha! Volta aqui! Volta aqui, Crisinha! Sai fora, tá que tenho! Sai fora! Sai fora! Mami, aguenta, eu tô terminando de aqui ao computador. Boa, Ju, boa, Ju! Sai fora, bicho! Sai! Volta aqui, Crisinha! Sai! Ai! Ai, não! Ai, Ju, papi, não dá descanso! Será isso, Mami? Você foi parar de outro lado. É brincadeira, é brincadeira! Eu acho que eu vou conseguir pegar ela aqui, ela tá pulando. Deixa eu fazer a minha dança, hein, pai! É um peixe fora d'água. Eu falei que alguma de vocês vai ter que ficar presa. Pelo menos uma. Não, não vou, não. Vai sim, eu vou te prender já. Não vou, não vou. Calma, calma. Mami, mami, mami! Tá aqui, ó. O que é, Ju? Terminei! Uou, Ju, foge! Como assim? Foge, 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 foge! Tem uma cápsula por aqui, eu tenho certeza. Foge, Ju! Tô indo pra uma porta, tô indo pra uma porta. Ó, Cris, você escapou! Eita! Ai, vocês estão entrolando demais. Ai, você nem viu! Você nem viu, você nem viu! Ai, mãe, mãe! É porque não tinha cápsula, eu não conseguia... Vai, Ju! Agora eu busquei na porta, galera. Vai, Ju! Aqui, ó. Tora! Tora! Bye, bye, taxi! Bye, bye! Papi! Ai, eu tô na porta! Tchau! Essa é a nossa última dança por hoje. Olha, a gente vai escapar também! Vai, vai, vai! Aê, pessoal, conseguimos! Boa, todo mundo conseguimos! O quê? Agora é a Julinha, Cris! Eu sou a bailarina Marretão! Ai, não, gente! Eu preciso achar o computador urgente! Cris, já tá hackeando! Já tá hackeando? Ah, eu achei o computador agora! Boa, 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 boa! Só quatro! Vamos, Texinho, a gente tem chance! Vamos, vamos que essa bailarina... Onde é que eu tô? Como é que eu saio? Ah, tá aqui! Ih, ela já começou com problemas! Já errou a dança! Não... Ô, Texinho, a gente não pode errar a nossa dança, hein, por favor! Não, não pode! Vamos fazer o balé... Nunca errei os meus passos na dança! Caprichado! Vamos! Quase errei, quase errei! Não, não, não! Parece que a pessoa que errou os passos foi você, Mami! Ah, não! Ela me pegou! Meus passos são automáticos... Não, o pior tinha uma cápsula do lado! É sério! Ah, Cris, como que você vai fazer uma coisa dessa? Eu? Eu tava ali! Tranquilinha! Ah... Hackeando! É brincadeira! Eu não vou poder te salvar, não, hein! Aaaah... Oi? Sai daqui, bailarina! Sai daqui! Gente... Sai fora! Tá! Mamis... O quê? Vou tirar uma dica, tá? Da próxima vez, você faz um passo certo, entendeu? Fazer um passo certo! Aaaah... Tá bom! Pode deixar comigo, eu vou fazer bem certinho! Uhum... E você, tá fazendo seus passos direito? Eu tô! Tá fazendo? Tô! Não, 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 não! Vai, 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 vai! Eu não falei que eu tava fazendo meus passos certinho, mãe? Eu podia, eu podia, querido! Eu não tinha pra onde ir, essa porta de cá tava fechada! Ah, mas aí não vai ter como não, querido! Ah, não, então vai hackear lá e me deixa aqui! Assim eu vou ficar combinando aqui com a cápsula, entendeu? É, pai! É a dança do gelo! É a dança do gelo, exatamente! Exatamente! E ela viu! Ela viu? Ela viu! Não, eu não vi, eu sei que vocês saíram! Ai meu Deus... É muito fácil saber quando o pai tá querendo salvar alguém, porque ele fica quieto! É! Eu não consigo! Ou eu falo, ou eu... Ele fica tenso, entendeu? Ele não consegue fazer as mãos doido! Aham... Entendo! Ai, quando a Julia fala desse jeito, tem impressão que ela tá aqui perto? Eu tenho impressão que ela tá do lado da gente! Eu também! Eu tenho medo da Ju, gente! É sério! Cris, eu tô hackeando, beleza? Eu também, tô aqui com você! Ó, olha pra porta, e a saída dessa sala é no fundo! Se ela entrar aqui, Texinho, a dança acabou pra gente! Você errou, Cris! Ah, Texinho, vamos, 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 corre, 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 corre! Sai daqui, sai daqui! Antes que ela chegue, antes que ela chegue! Ai, pessoal... Só vai, só vai! Nós todos sabemos que não foi o pai ou a mãe que erraram o hacke! Ah, como assim? Como que tu sabe? Como é que você sabe? Porque vocês só perceberam depois que o hacke já tava ali! É verdade! Se fosse na hora, vocês iriam falar assim... Tex, você errou! Mas não, vocês esperaram uns 10 segundos pra poder falar isso! Nossa! Como ela é espertinha! Como ela é espertinha! Conexão tá ruim! Aham, a conexão tá ruim, aham, gente! Ó, Texinho, cuidado! Nossa, esse lugar é péssimo, Cris! É péssimo, não tem saída! Se ela aparece aqui, é o fim da nossa dança! É o fim da linha! É o fim. Não, por que eu tô aqui, gente? Texinho, cuidado! Tá. Ai, tô sentindo que ela tá por aqui? Você não tá? Oi! Hã? Pra quem que ela tá dando oi? Oi, papis! Oi, papis! Ela me viu! Que? Ela viu a gente? Não, ela tá... Ela tá enganando, Texinho! Vem aqui, vamos, vamos, vamos! Será que é isso? Papis e mamis! Ha! 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 Ah não! Não, Cris! Eu não acredito! Cris, um de nós vai ter que fugir! Ah, mas não vai dar tempo! Não, não... Você, você consegue, você consegue! Vai, vai, vai! Ela tá voltando aqui já, foi legal! Ah não! Ta! O que deu a outra menininha! Me salva! Cadê? Tá me ter um peixe fora da água, pessoa! Opa! Consegui, eu tenho uma chance! Eu tenho uma chance! Foi, 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 foge, foge, foge! Ela tá esperando o camarreta também, a gente vai ter uma rua! Eu vou congelar, eu vou congelar! Ha! 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 Mas eu fiquei bonita, congelada, gente! Vamos ver, mãe! Olha só, pessoal! Ai, que linda! Ficou bem legal, mãe, gostei! O problema é que agora, ela só tem eu pra salvar a Tamina, que ela não conseguiu me ajudar, vamos ver. Ai, 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 e agora, Texinho? Tarajieri! Vamos ver se ela vai conseguir me ajudar. Ai, 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 vai lá! Tarajieri! Difícil falar o nome dela, gente! É difícil. Um pouquinho? Eu tô falando pausadamente pra tentar falar. Bom, Cris, você consegue expectar aí, né, eu não consigo. Tem, aham. Tá, aqui não tem nada pra falar. Ai, vai, menininha, o Texinho tá morrendo, cadê você? É, eu tô morrendo. O Papi está morrendo. Ah, a Julia tá aqui, não vem aqui não, que a Julia tá aqui. Ai, eu achei que a garota tava aqui, pai. Eu não acredito no que eu vi. A Julia até usou o quê dela, né, eu acho? Pois é, eu pensei, nossa, ela deve estar aqui, né? Calma aí que eu vou voltar. Eu vi que você passou muito rápido aqui, Ju. Nossa, eu não acredito. Ai, pai, tchau, pai. Tudo bom? Cadê ela? Ai, meu Deus do céu. Não, ela nem deve estar perto aqui. Não, ela tá hackeando o computador, ela não vai te salvar não, Texinho, já era. Não vai me salvar, né? Esquece. Ela não vai te salvar, ela tá hackeando. Ó, a minha vida não tá diminuindo, porque a Julia tá muito perto. Eu não tô perto. Agora só. Não, mas beleza, você vai morrer, Texinho, porque ela tá bem de boa ali, só no hack. Sério? Ah, não deu pra mim. Sem chance, sem chance. Ai, Papi! Tá dizendo que eu virei a Frozen ali, ó. Dá um expectar nela como ela tá hackeando. É, vou expectar, aham. Vamos ver se a Ju vai achar ela ou se ela vai conseguir fugir sozinha, né? Não, esse lugar é top que ela tá, a Julia não vai. É, aham. Acho que a Ju não vai achar ela, não. Top. Por que ela hackeia um pouquinho e sai? Acho que é porque ela não sabe como apertar o E, pessoal. Não. É, pode ser, mas ou porque ela tá... Ela quer saber se você não tá chegando, é isso sim, Ju. É verdade, ela se escondeu, eu acho que ela tá na estratégia, entendeu? É, ela tá agindo com estratégia. Deixa eu ver onde que a Julia tá. Ó, daí ela voltou pra hackear um pouco, entendeu? Ela se esconde um pouco. Tá quente, tá frio, tá frio, tá frio... Deixa eu ver onde que a Ju tá. Não, tudo bem, galera, eu tô tranquila aqui. Bailarina, cada passo no seu passo, entendeu? Cada passo no seu passo. Boa, hackeou, hackeou, falta um só. Hackeou, só falta um, será que ela vai conseguir, gente? Vai, vai conseguir sim. Representa a gente aí, por favor. Isso mesmo. E a Julinha segue na dança dela. Ah, então ela tava nesse computador. Não sei. Então ela... Nos meus cálculos, galera, ela veio pra esse lado aqui. Nos meus cálculos. Nos meus cálculos. Tem pegada agora que ela segue as pegadas, né. Essa é boa. Ela veio por aqui... Ah! O quê? Eu tenho uma ideia. Será que ela tá aqui, galera? Será. Vamos ver, vamos ver. Será que a Ju vai achar, gente? Não vai, não vai. Ela não tá aqui. Ah, tem um computador nessa sala que a Julinha entrou. Verdade. Vamos fechar, né. Importante, daí se a gente... Hum, aqui... Alô, não. Ninguém. Vai, menininha, você vai conseguir. Ah tá, que ano? Vai, menininha. Ah tá, que ano no computador? Não. Não sei. Não acredito! Que azar! Que azar! Gente, que azar foi esse! Nossa! Nossa! Mamis... Pela janela que a Ju apareceu, eu não acredito. Mamis... Uma bailarina nunca erra os seus passos. E foi a mesma coisa que eu fiz. Aê, galera! Conseguimos! Não acredito! Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, 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 tchau! Tchau, galerinha! Tchau, tchau! Tchau, tchau!